Essa é a clínica veterinária, que vai oferecer um serviço importante a favor da causa animal. A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades e presta uma homenagem ao ex-prefeito José Lino da Fonseca, o primeiro prefeito interino em 1962, quando Ibitura de Minas foi emancipada para município. Agradeço também a homenagem ao meu pai, Sr. José Lino Fonseca, primeiro prefeito desta acolhedora cidade de Ibitura de Minas. Muito obrigado. E criar uma clínica para o atendimento médico veterinário aqui é muito mais que um prédio. Colocar móveis, equipamentos e destinar um profissional para atender os animais. Esse serviço vai além. Aqui neste local, não vamos apenas prestar atendimento aos animais. Aqui vamos oferecer carinho, respeito e dignidade, porque os animais merecem isto. E com certeza estamos inovando, pois através dessa iniciativa, outras cidades também vão se empenhar em criar políticas públicas para cuidar com os animais. Muitas vezes, as pessoas não têm condições financeiras de levar o seu animal de estimação a uma consulta veterinária. Por aqui, os atendimentos já começaram. A importância, principalmente, é dar ênfase aos cachorros de rua, né? E principalmente as famílias carentes, que não têm condição de pagar uma consulta, não têm condição de levar o seu cachorrinho no veterinário. Então, para nós, seria muito importante ter essa clínica veterinária para atender não só os cachorros de rua, mas as pessoas de baixa renda, que não têm condição de pagar e dar toda atenção e carinho para eles, que eles merecem. Qualquer morador pode vir, pode trazer seu gato, seu cachorro, seu animalzinho para ser consultado aqui. Aqui, os principais atendimentos que a gente está fazendo é mais clínico e os animais estão com muita alergia. Eu estou percebendo muito isso, todos os animais, e a gente está trabalhando bastante com isso aqui. É o que eu mais estou atendendo, caso aqui nessa semana, nessas duas semanas que abriram. Os animais têm atendimento básico e, nos próximos dias, a veterinária pretende realizar a castração dos cães, além da vacinação contra a raiva, no mês de setembro. Por enquanto, a gente está fazendo todo o atendimento clínico, vai começar também a parte de vacinação, e depois a gente vai começar a fazer a campanha de castração, a gente vai fazer toda a campanha, vacinação e algumas, não cirurgias, mas algumas emergências que surgirem, que tiveram o meu alcance, a gente vai atender também. Todo atendimento aqui é gratuito, todo, não tem custo nenhum, vacinação vai ser toda grátis, e a castração também vai ser toda gratuita. Às vezes a pessoa também não consegue vir até aqui, tem meu telefone, ela me liga, eu vou até a casa, faço atendimento também, tudo gratuito, não tem custo nenhum. E a gente vai começar a sair uma vez na semana para atender as roças, as zonas rurais. De acordo com a veterinária, para a castração será preciso seguir alguns critérios, entre eles o cadastro. A gente tem um cadastro, a gente usa pela saúde do SUS, e a gente sabe todas as pessoas que é do município de Bitiura, que tem o cadastro lá, e as pessoas novas que mudaram para cá, para ser atendidas, tem que trazer uma conta de luz, para a gente realmente ver que está morando aqui em Bitiura mesmo. E a gente atende de segunda a sexta, das 8h às 5h da tarde, e de final de semana, se surgir alguma emergência e quiser me ligar, também está disponível. A veterinária deixou algumas dicas para quem tem animal de estimação, principalmente com relação a essa época do ano. Esse cuidado agora, que é muito seco, hidratar bastante o animal, deixar ele em um lugar que não tenha muita poeira, muita coisa seca, porque eles sofrem também nesse tempo seco, como nós mesmos, e tentar deixar um potinho de água, tudo quanto é lugar que ele for, não sair nessa época que vai começar logo o calor, não passear com ele em lugares que ele pode queimar a patinha, evitar um pouco sair com ele. Obrigado.